A CIDADE NO BRASIL Oi, segura pra ele pular, segura pra ele pular, segura pra ele pular Vai você, vai você, vai você Vai, vai, vai Olha aí, mano Olha lá, olha lá, passamos Tira a roupa Você acha que o Chiquinho passa aí nessa porra? Vai passar? Ah, pega pro molhar Se você passar, eu passo Não mexe não, não mexe Eu vou pular também Tem um barco vazio? Tem óleo? Se você passar, eu posso Vai, vai, vai Tem que tá lá, fodeu Vai logo Vai Vai É olhinho no corpo? É olhinho no corpo? É olhinho no corvo? É olhinho no corvo? Um Dois Três Três Rafa Olha o meu favor Paga Roda aí, ó Tem que ser de leção seu maçai Aí, aí Vem com a leção Não tem no maçai que tá nem a boia, rapaz Vaiu na frente? Oi, peraí, peraí Oi, peraí, vai lá segurar Vai lá segurar Aham, sim Ele passou Eu com 80 quilos, assim Vamos, vamos Ele passou Vem no obtinho Fui o Willis Eu nem saí agora Não vai mais agora Olha lá, olha lá Vai na hora, hein Vai na hora, hein Eu ia cortar a tesoura agora Você não parou não, né? Legal Vem no obtinho Vai! Fui o Willis No obtinho Vai! Fui o Willis Vai! Quem acredita sempre alcança... Tá os dois! Vai! Vai! Quem acredita sempre alcança Vai! Tá bom! Depois de muito treino... Sem efeitos especiais, hein? Vai! Vai menino! Ah, vai tomar no... Fogou! 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 Fogou!